A gente boia? Vai senta primeiro Estou filmando Está filmando, hein? Está boa? Isso Está vendo aquela emoção Estou fazendo nada Caralho, essa porra boia mesmo Que delícia Bora Vira aqui Coragem 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 Sente Tem um ser vivo aqui no boi, né? Não tem um ser vivo aqui no boi Peixe, cobra Não, não, não Cocodrilo Cocodilos Piranhas Cuidado com as piranhas Aqui, galera Vamos para o próximo Vai, mulher Para fazer assim Dá vãozinha Dá pedinho Marcos Vai Aqui Faz uma Ah, já bateu já Marcos É Só de frente É de frente, né? Vamos juntos, vem Mergulha, D. Melch D. Melch Vai querer a foto? Então vem aqui Faz aqui em pé também Para um Vídeo Vídeo Tô, ó Eita Jogu Dança Então vem aqui Eu tô indo Vídeo Sai Vídeo Vídeo Olha só, a gente não começa tão cedo Não molha o outro posto não Não afunda não Agora vira de casa Vamos fazer um desenho? Fica calmo Não afunda não Não afunda, solta aí Relaxa, vai, não sou nem a serpente Pega no pé, pega no pé Bate minha Bate de todo mundo Bate de todo mundo Bate de todo mundo Nunca fiz nada Eu quero tentar que nem muda Pode se não dar Tu já me deu? Não, 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 não Apagou? Não Nada Uau Eu quero ficar que nem muda assim, olha Quanto? Ok, eu quero que eu estou aí? Ok, eu quero que eu estou aí Olha o que eu estou aí Olha o que eu estou aí Olha o que eu estou aí É igual aquela que eu estou lá laçada Emílio Bate uma mina Sim Se senta, senta me arrangue? Sim Se senta, me arrangue? Não, 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 não não, não É melhor que se sente Vou fazer um vídeo de 10 minutos, eh? Olha, tem que tirar foto do campo fundo, olha ele. Vira, vira, vira. Vira de costas. Vou de Buda, olha. De Buda, de Buda. De Buda, relaxa, relaxa. Isso! Pera aí! Ei, Emílinho, vai nadar, Emílinho!